Vem cá, Rocha Rodolfo, eu falei Francisco, Francisco eu vou dar a notícia daqui a pouco. Então, Rocha Rodolfo, o pastor Fagner e o Samuel. A partir de hoje, os jovens têm pastores, é o Rocha Rodolfo, não é, que estará comandando o grupo de jovens, juntamente, co-auxiliando, co-auxiliar do pastor Fagner e o Samuel, o grande líder de todos os tempos, feito um trabalho maravilhoso com os jovens, não é? Vamos abençoá-los, nós os abençoamos em nome de Exua Ramachia. Muito bem, muito obrigado, Deus abençoe. E o Rocha Deus, ah, o Rocha Deus, ninguém esqueceu dele. Juntamente comigo, o Rocha Francisco e o Deus, nós vamos encabeçar o grupo de casais, não é? Amém? O grupo de casal, junto com as nossas esposas, a Isabel. Rocha e o Dr. Francisco dará muitas palestras, muitos eventos, nós vamos programar agora em janeiro, todo o nosso calendário, não é, para o grupo de casal. Então, olha, está muito bem o Rodolfo cuidando dos jovens juniores, não é, com seus auxiliares, não é? Aqui também com os irmãos que trabalham no grupo de jovens e eu, o Dr. Francisco e o Deus, e juntamente com o Rocha Jorge. Claro, o Rocha Jorge está de licença, então nós não estamos o excluindo, ele está aguardando o tempo ser liberado para poder trabalhar, não é? Então, ele está fazendo tratamento de saúde, esperamos que isso seja breve, ele estará conosco. Então, nós vamos fazer uma equipe para cuidar dos casais. E tem também um desafio, Rocha Deus, de curtar dos solteiros adultos também, que não é jovem, nem é casado. É os solteiros adultos, não é? É verdade, as viúvas, não é? É, pessoas que nós sempre cuidamos nessa casa, sempre cuidamos. Então, agora nós vamos reaver esse trabalho, viu? Reaver esse trabalho de cuidar de todo o rebanho da Rationa, inclusive de você da ABN. Amém? Amém? Amém. E agora, sem mais delongas, estou um pouquinho triste, alegre porque o Rabino Matheus chegou, mas triste que somente 20 de vocês fizeram inscrição para o Congresso. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Demos promoção. Hoje vai haver promoção lá no quiosco. Você vai fazer, irmãos, eu preciso que você esteja comigo nesse evento. E vai ter surpresa. A Elihana já quer cantar no Congresso, nós estamos olhando aí, abriu o Congresso, e eu não posso falar porque está gravando, não posso falar. Mas vai haver uma surpresa de Israel. Nós vamos ser agraciados e honrados pela autoridade de Israel. Então, olha, eu não posso falar mais do que isso. Mas, por favor, basta, você precisa estar nessa bênção. Se você quer pagar de três vezes, aí, o pessoal da casa aqui, né? Faça, procure a Ana, faça a sua proposta, você não pode ficar de fora. Não estou falando de graça, não. Faça a sua proposta. Você pode parcelar, resolva, mas você tem que fazer a sua inscrição, porque lá no Hotel Ouro Minas as vagas são limitadas. E você que está me ouvindo aí na TV Cião, corra, corra mesmo e faça e garanta a sua vaga na participação do 10º Congresso com o Rabino Mateus, o Rabino Shulam, com o Troy Wallace e também o Rabino Jonathan Burns. Será um Congresso fantástico, desvendando os mistérios proféticos de Israel. E agora, com vocês, queriam receber com muita alegria o Rabino Mateus, matando a saudade. Obrigado, pai. Obrigado. Shalom, pessoal. Shabat, shalom, não é isso? Uma alegria muito grande ver vocês aqui, todo mundo bonito, todo mundo alegre, né? A congregação indo aí de vento em polpa. Muito bom, viu? Muito bom. Dizem que o líder se alcança o seu auge quando ele não é mais necessário. E eu começo a pensar isso aqui, falando, não estou fazendo tanta falta assim, porque eles estão indo tão bem, né? Está caminhando tão bem, que acho que a missão está sendo cumprida. Realmente fico muito feliz de ver a congregação sobre a liderança do meu pai. Obrigado pelas orações, obrigado pelo carinho. Tem sido muito importante essa intercessão de vocês lá para nós. Eu e Tatiane estamos num período não muito fácil, porque eu tenho uma carga horária de estudos muito alta lá. Ela fica por conta das crianças. As crianças estão numa escola pública perto da nossa casa. A escola lá é integral, né? De manhã e de tarde, para eles. Então, Tatiane tem administrado tudo isso lá. E eu também tenho atuado, recebi o convite de atuar na congregação Baru Hashem, que é uma congregação amiga dessa casa, messiânica. E tenho ensinado muito lá também, ensinei num sábado de manhã, retrasado. Estou dando cursos nessa sinagoga também, durante a semana. E isso junto com a paraxá que faço aqui para vocês uma vez ao mês. E também junto com os estudos. A parte dos estudos tem sido muito interessante, porque nós apregoamos uma visão nessa casa. E temos a nossa conexão com Jerusalém, com o Rabino Shulam. Mas nós muitas vezes estamos alheios ao que Deus tem feito e falado a outros judeus messiânicos ao redor do mundo. E na oportunidade desses cursos que tenho feito, tenho conhecido e tenho entrado em contato com líderes do movimento judaico-messiânico, que estão sendo e foram levantados por Deus para levantar uma bandeira idêntica à nossa. É o movimento judaico-messiânico equilibrado, o movimento judaico-messiânico que se preocupa com a igreja, o movimento judaico-messiânico que sente em si a responsabilidade de trazer o povo de Deus, gentios e judeus, de volta a Jerusalém. Então tem muita gente boa aí fora, escrevendo muita coisa boa também. E fiquei feliz porque a visão que Deus deu ao meu pai, que tem conduzido essa casa aqui há 20 anos, está realmente, pessoal, falo isso sem sombra de dúvidas. Somos, assim, estamos, não somos a melhor, mas estamos entre os melhores trabalhos em termos de frutos, de frutos. Então vocês tenham muito orgulho de pertencer a essa casa, tenham muito orgulho de frequentarem, de sustentarem, de apoiarem o Ministério Ensinante de Sião, porque Deus tem levado o nosso ensino, tem levado essa nossa palavra, o retorno a Jerusalém, para os confins da terra, literalmente, literalmente. Não é incomum, Tatiana sabe disso, lá nos Estados Unidos, às vezes a gente está em alguma conferência, em alguma igreja, em alguma sinagoga, visitando, ensinando, e pessoas chegam para nós e falam, ah, eu conheço o trabalho de vocês, conheço o seu pai, eu acompanho o trabalho de vocês. Então isso tem sido uma constante lá, e eu fico muito feliz de saber que o Eterno tem sido conosco. Porque se ele não estiver à frente, veja, se isso tudo aqui, foi invenção da cabeça do meu pai, você está perdendo o seu tempo. Se todo o sacrifício e esforço que temos feito é fruto de uma visão de um homem, você está perdendo o seu tempo. Mas, se tudo isso, se toda essa visão, tiver sido dada a ele, por Deus, e refletir o plano que Deus tem para o seu povo nos dias de hoje, invista mais, dedique-se mais, apoie mais. Porque é a visão, e eu tenho certeza disso, é o que Deus tem para o seu povo nos últimos dias. E nós estamos no fim, nós estamos no fim, é o início do fim. Vai vir o Rabino Jonathan Bunnes daqui a dois meses, lançar aqui o livro dele, sete chaves para você entender Israel e o final dos tempos. É o tema do congresso. E você vai ver que realmente estamos no fim. Israel tem papel fundamental. Por isso que o nosso trabalho aumenta nesses últimos dias. Por quê? Porque se Israel tem papel fundamental. Se a missão profética de Israel nunca foi abolida, nós temos que apregoar mais do que nunca, que Israel ainda é o povo eleito de Deus. Que ainda há judeus, sim. O povo judeu é, sim, povo eleito. Então nós temos que falar mais ainda. Nós temos que apregoar mais ainda essa visão. Mas eu quero então, finalizando aqui essa introdução, agradecer a todos vocês, viu, pelo apoio, pelo carinho. Alguma coisa que eu esqueci? Ah, os meninos têm também, feito a parte deles, né. Nós fomos chamar, a Tatiana foi chamada na escola para falar sobre o Hanukkah. Porque a professora, a diretora da escola ligou para a Tatiana e falou, ó, o menino fala aqui que não celebra Natal, que não acredita no Papai Noel, porque o negócio é o Hanukkah. Mas ninguém sabe aqui direito sobre o Hanukkah. Vocês não querem vir aqui e dar uma palestra para a escola sobre o Hanukkah? Aí a Tatiana palestrou na escola, falando sobre o Hanukkah. Foi muito interessante. Foi uma experiência muito interessante. E pessoal, entre nós aqui, essa época do ano, especialmente na América do Norte, nos Estados Unidos, é uma coisa, é um frenesi, é uma coisa que tange o paganismo, de tamanha paranoia das pessoas com compra, e é uma coisa 100% capitalista, mercandológica, não tem nada de religião, não tem nada de fé, é 100% mercandológica, ele tem um aspecto de fé, para poder motivar a pessoa de fé, a entrar no consumismo, é beiro o paganismo. Tamanho a paranoia, o frenesi das pessoas, nessa época do ano, de enfeitar casa, de comprar presente, de fazer aquele tanto de coisa. Então, a gente que não faz parte da cultura, ou pessoas que querem viver uma fé mais original, realmente se sentem meio peixe fora d'água, mas Deus nos chama, Deus chama, são os peixes fora d'água, para poder fazer a diferença. Mas é muito interessante. Bom, eu quero, não vou falar de novo não, meu pai já falou da caravana, tem a caravana, você pode fazer sua inscrição no site aqui, caravana.com, pode pôr na tela aqui, aí. Bom, o Hebraico Bíblico, eu quero falar, porque nós abrimos a inscrição, somente até segunda-feira. Então, se você não está sabendo ainda, falar, ler e escrever em Hebraico, em dois meses, hebraicointensivo.com, nós montamos esse curso, há 10 anos, aqui no ensinante de Sião, método de Israel, 100% em português, 100% pela internet. Então, se você quiser, ler Hebraico, no original, basta você entrar no site, hebraicointensivo.com, a aula começa, começou segunda-feira, mas a gente estendeu, para começar agora, depois de amanhã, então dá tempo ainda, de fazer matrícula. Bom, congresso, meu pai falou, esse é o tema, Rabino Jonathan Bunn, estive com ele, semana passada, viu, ele está muito empolgado, de poder vir, trará o seu vice-presidente, com ele, o Troy, Rabino Troy Wallace, que também vai ensinar, e está fantástico, viu, está um congresso impressionante, você não pode deixar, para a última hora, para fazer sua inscrição, não. Bom, então, vamos, nos preparar aqui, é uma época do ano, que, as pessoas, acho que é uma época do ano, que as pessoas, ficam mais sensibilizadas, não é, por mais que seja, esse atrativo comercial, há também, uma, uma bandeira da solidariedade, né, do amor, da confraternização, isso são aspectos bons, eu não sou contra nada disso, às vezes a gente fala, a respeito de Natal, as pessoas se assustam, ah, mas você é contra a família reunida, lógico que eu não sou contra a família reunida, né, eu só acho que você não precisa usar uma data pagã, para reunir família, mas se você quiser, não tem problema, a família reúne, né, os filhos veem, os pais, pessoas viajam, para encontrar os seus familiares, isso é ótimo, é uma época do ano, onde se dá, se ajuda as pessoas, né, isso é muito bom, você ajudar o próximo, até os judeus nessa época, você sabia que até os judeus, tamanho a força, do Natal, essas coisas, o judeu também, ele fica solidarizado, ele ajuda, essa tradição de dar, dar presente em Hanukkah, nós importamos, isso do Natal, nunca teve, nada que trocar presente em Hanukkah, não, mas é uma coisa boa, troca presente, né, o judeu ajuda mais, eu até fiquei sabendo, meu sogro me disse hoje, que essa coisa do, do ajudar o próximo, é tão forte nessa época do ano, que um, o rabino chegou para, para o seu serviço, atorado de manhã, numa sinagoga, aí viu um judeu, um membro da sua sinagoga, pedindo oferta, pedindo uma ajuda, na porta da sua sinagoga, nessa época do ano, é muito comum, o rabino ficou prestando atenção, e o sujeito ia de pessoa em pessoa, e falou, olha, há uma viúva, há uma viúva, e ela está devendo, três meses de aluguel, você não quer ajudar, ó, claro, e as pessoas contribuindo, na porta da sinagoga, e o rabino viu aquilo, sentiu tocado, foi lá para o rapaz, e falou, olha, eu estou vendo aqui, você recolhendo essas ofertas, qual que é o, qual que é a causa, não, rabino, é porque, é uma viúva, e ela está devendo, três meses de aluguel, então, eu decidi ajudá-la, e estou coletando aqui, ofertas dos membros, e quanto você já, já arrecadou, rabino, arrecadei mil, a dívida dela é de mil e quinhentos, não, tudo bem, rabino enfiou a mão no bolso, tirou quinhentos dólares, enterou, enterou a oferta, e aí o, o rapaz ficou muito satisfeito, agradeceu o rabino, agradeceu a sinagoga, aí o rabino saiu, depois ele voltou, falou, senhor meu amigo, eu esqueci de perguntar, essa viúva, ela é parente, sua é parente, alguma coisa assim, não rabino, ela é minha inquilina, mas até, até nessas ocasiões, o judeu é compadecido, de ajudar, as pessoas, ele não mentiu, realmente, era uma viúva, que acontecia de ser inquilina dele, isso é uma piada judaica, que o meu sogro me contou hoje de manhã, é minha inquilina, tá bom, bom, tá pronto aí a equipe, tudo certo, vamos lá, ah, eu quero mandar um abraço, para o pessoal da TV Sião, viu, que tem me acompanhado, o pessoal me escreve também, é contato comigo, com as orações, com carinho, quero agradecer a todo mundo, da TV Sião, viu, tem sido um, um refrigério muito grande, receber as palavras de apoio, e carinho de todos vocês, bom, vamos orar então, eterno nosso Deus, muito obrigado, por essa oportunidade, de estarmos aqui, meditando na tua palavra, meditando na tua Torá, na tua lei, Senhor, nós queremos agora, abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, a nossa alma, a nossa mente, para recebermos do eterno, essa palavra viva, essa palavra que transforma, e queremos o nosso coração, como um solo fértil, para aquela que, produza frutos, a cem por um, Pai, que essa palavra, venha a frutificar, gerar mudança, gerar alegria, gerar transformação, nas nossas vidas, abençoe a todos nós, nós nos eleitamos, neste Shabat, e agradecemos, por este que é, um santuário no tempo, o teu Shabat, é um santuário no tempo, ele santifica, o tempo eterno, e nós nos regozijamos, e nos alegramos, nessa santidade, desse dia que o Senhor escolheu, para se revelar, ao mundo, muito obrigado, eterno de Israel, abençoe-nos este dia, em nome de Yeshua, amém, amém, amém. Muito bom, xalão a todos vocês, mais uma vez, nós estamos, no estudo da paraxá, olha aqui, da paraxá, vai errar, que é na verdade, a conclusão, do livro de, Gênesis, de Bereshit, e essa porção, vai compreender então, o capítulo 47, até o final do livro, temos a Raftarad, de 1ª Reis 2, e, Britra da Chá, de Matityahu, capítulo 20, o que nós vamos ver hoje então, nessa conclusão de Gênesis, é a conclusão da vida de Jacó, vocês perceberam que, desde o capítulo 37, onde José é apresentado, a história verdadeira, que é contada, não é a história de José, é a história de Jacó, Jacó é o personagem principal, de todo esse restante, do livro de Gênesis, José entra, por quê? José faz parte, da vida de Jacó, a história de Jacó, envolve, a história de José, tanto é, que se você abre, lá em Gênesis, no capítulo 37, quando ele vai apresentar, a história de José, como é que a porção começa? A história começa, vai Echev, e habitou, Jacó, na terra das peregrinações, do seu pai, essa é a história de Jacó, dois pontos, José tinha 17 anos, olha que interessante, e para contar a história de Jacó, ele vai te contar a história de José, e é isso que a gente vai ver agora, então, José, vocês conhecem a história, não vou aqui repetir, José é usado por Deus, José tira, consegue salvar, toda aquela população ali, do Oriente Médio na época, devido ao seu plano, dado a ele por Deus, plano de Deus, que Deus deu para o faraó, e José interpreta, Jacó, então, vai para, Egito, e lá ele vive, os últimos 17 anos, da sua vida, morrendo com 147 anos, foi o patriarca, que viveu, menos, né, Abraão, Isaac, Jacó, ele viveu menos, e ele vai, então, passa esses 17 anos, lá, no Egito, e essa paraxá de hoje, que começa aí, no capítulo 47, ela tem, é, a famosa, bênção, de Jacó, sobre os seus filhos, representando, as 12 tribos de Israel, e há também aqui, uma tradição judaica, que nós judeus, fazemos até os dias de hoje, por causa das palavras, de Jacó, ele diz, quando ele chama José, né, ele está para expirar, então José vem, e José traz os dois filhos, Manassés e Efraim, Efraim, então, José os abençoa, ele até inverte as mãos, né, porque ele dá a bênção principal a Efraim, e não a Manassé, e ele diz para José o seguinte, no capítulo 48, no verso, é, 19, deixa eu ver aqui, no verso 20, assim, os abençoou naquele dia, Efraim e Manassé, e disse, por vós, por vocês, Efraim e Manassé, Israel será abençoado, por vós, Israel abençoará, dizendo, que Deus te faça, como a Efraim, e como a Manassés, e pôs o nome de Efraim, adiante de Manassé, então, por isso, por isso aqui, é que até hoje, até hoje, desde essa época, até hoje, toda sexta-feira à noite, o pai da casa, o sacerdote do lar, vai chamar os filhos, e vai abençoar os filhos, antes da bênção de Arão, o que ele diz para o filho? Ismach Adonai, que Efraim e Manassé, que o eterno te faça, como Efraim, e como Manassé, e se for mulher, ele vai falar, Ismach Adonai, que Sara, Rif, Karachel, e Leia, que o ser eterno te faça, como Sara, Rebeca, Raquel, ele dá, então, a bênção sacerdotal, o Shabat é isso, o Shabat, na sexta-feira à noite, é mais para o pai abençoar os filhos, do que qualquer outra coisa, é mais do que a comunhão, é mais do que a comida, é a bênção, é essa bênção, que o sacerdote do lar faz, para a esposa, ele lê para a esposa, provérbios 31, mulher virtuosa, quem achará, ele vai elogiar a esposa, diante dos convidados, ele vai, ele vai louvar a esposa, perante os filhos, ele vai declarar, bênçãos maravilhosas, sobre a esposa dele, e ele vai abençoar os filhos, por causa dessa bênção, aqui de Jacó, e até hoje, assim é feito, bom, e nessa bênção, que Jacó dá, então, para os outros filhos, ele dá bênçãos proféticas, por isso que eu digo a vocês, a Torá, é um livro, profético, a Torá, é um livro, que o eterno, revelou o final dos tempos, aqui, a Moisés, a Torá, não é história, a Torá, não é a história de Israel, a Torá, não é um relato, da criação do mundo, a Torá, são revelações, do final dos tempos, todo o Rabino, o livro do Rabino, Jonathan Bernays, sobre o final dos tempos, se baseia o que? na Torá, ah, para entender o final dos tempos, tem que estudar Apocalipse, Daniel, não, tem que estudar a Torá, olha as palavras de Jacó, primeiro versículo do capítulo 49, depois chamou Jacó, os seus filhos e disse, ajuntai-vos, e vos farei saber, o que vos há de acontecer, no Zaharit e Amim, nos dias vindouros, e as bênçãos que ele dá, não correspondem aos anos, que vão suceder, são bênçãos para o futuro, são profecias, que ainda não se cumpriram, aqui ele fala do Messias, aqui ele fala de Chilo, aqui ele fala de Efraim, aqui ele fala de Exua, todo o capítulo da Torá, fala de Exua, Moisés fala de Exua, lá em João capítulo 5, eu sempre digo isso aqui, os fariseus, alguns líderes, entre os fariseus, confrontando a Exua, e Exua fala, peraí, por que vocês estão com raiva de mim, quem vos acusa não sou eu, quem vos acusa é Moisés, porque ele escreveu a meu respeito, a justiça que vocês não estão praticando, a hipocrisia que está fazendo vocês desviarem muitos, quem está confrontando vocês com essas coisas, é a Torá, não sou eu, é a Torá que apregou a justiça, justiça, seguirás, sedek, sedek, tritov, tritov, por que? Porque a Torá exige que tenha justiça, quando os fariseus, cumpriam os mandamentos com hipocrisia, é Moisés quem os afronta, dizendo, circuncidai o vosso coração, é a Torá, por isso que Paulo escreve ao jovem Timóteo, sendo treinado para ser presbítero, Paulo fala com ele, olha, Timóteo, toda a Torá, toda a escritura, a Tanar, a Bíblia hebraica, toda ela é útil, para guiar o homem à salvação, através de Exua, olha isso, a Torá, é útil para guiar o homem à salvação, como? Porque ela guia o homem a Exua, ela leva o homem a Exua, e ela é útil para tornar o servo de Deus, perfeito para toda a obra do reino, a Torá, por isso que a nova aliança, é isso aqui escrito no nosso coração, Deus não poderia, Deus não poderia Exua ver, isso aqui agora joga fora, é só para a gente ensinar na escola dominical, a história da criação, os sete dias, o Noé, José no Egito, o êxodo dos israelitas, é a história que a gente conta, mas não é mais relevante para a nossa vida, que tolice é essa gente? É a base, a base para o mundo saber a vontade de Deus, está aqui, Exua veio falar o que Moisés, falou, mas em um outro patamar, muito superior, por isso que a Torá de Exua, é muito superior a Torá de Moisés, é a mesma Torá, mas ela é escrita em lugares diferentes, a Torá de Moshe, foi escrita em pedra, a Torá de Exua, tira da pedra, e escreve no seu coração, a Torá de Exua, tira da pedra, e escreve na sua mente, Jeremias 31, 31, é uma nova etapa nos planos de Deus, continuando o que Deus anunciou a Moisés, nós temos que parar com esse negócio pessoal, porque a gente chama na teologia, de supersessionismo estrutural, o que é supersessionismo estrutural? É você achar que, você concorda que Israel é o povo de Deus, você concorda que Israel é o povo eleito, mas você acha o seguinte, que a Bíblia hebraica, não é mais relevante, ou o Novo Testamento, como as pessoas falam, o Velho Testamento, como as pessoas falam, você diz o seguinte, que o Velho Testamento, não é mais relevante, para a vida do servo de Deus hoje, que não é judeu, então você tira a autoridade, do chamado Antigo Testamento, e fica só com o Novo Testamento, como autoridade, é válido para você, mas você não atribui a autoridade, isso é a porta aberta para a iniquidade, o que é iniquidade? Falta de lei, em grego, anomia, sem lei, isso é iniquidade, se você tira a Torá, como padrão, para a nossa vida, é a porta aberta, para a anarquia, e é exatamente, o que os homens, querem fazer hoje, tirar a Torá, da vida do sujeito, é exatamente, o que muitos líderes, da igreja cristã, querem fazer hoje, tirar a Torá, como padrão, como determinação, como parâmetro, para a vida do discípulo, contrariando, o que Paulo escreveu, lá em 2 Timóteo 3,16, ah Mateus, você quer dizer, que nós temos que aprovar, então, mulher ser apedrejada, quando é pega adulterano, você quer então, que a gente apedreja, quem for amaldiçoado, quem for amaldiçoar o pai, você quer então, que a gente ofereça sacrifício, não meu irmão, eu quero que você aplique, como Yeshua falou, os mandamentos, dados a você, os mandamentos, que podem ser aplicados, na sua vida, devem ser aplicados, na sua vida, muitos mandamentos, da Torá, restringiram-se, a época, onde havia o templo, em Jerusalém, muitos mandamentos, da Torá, restringiram-se, a época, onde o povo, atravessava o deserto, durante 40 anos, mas 90% da Torá, pode e deve, ser aplicado, a Israel, e as nações, porque é universal, não depende de templo, não depende de Jerusalém, não depende de sacrifício, aplique o princípio, da Torá, o princípio, da lei, Paulo, não mandou nenhum gentil, oferecer sacrifício no templo, eu não vejo em nenhum lugar, no novo testamento, Paulo ordenando gentil, oferecer sacrifício no templo, para louvar a Deus, ele fala o que, ó, vocês não precisam ir lá no templo, não, o corpo de vocês, é o sacrifício aceitável de Deus, o louvor da boca de vocês, diz Pedro, é o sacrifício agradável a Deus, então não precisa ir lá, ah, nós não temos, nós não temos sacerdote, para dar o dízimo, dá para o profeta, que preside a igreja de vocês, honra o profeta, que vem aqui ensinar, ele é como se fosse, quem fala isso, são os apóstolos de Darre, de Darre fala, honra o profeta, como se fosse sacerdote, já que vocês não tem sacerdote, vai honrar o profeta, o líder da casa, então querem tirar a Torá, e Paulo usa exatamente a Torá, para ensinar os gentios, a ficarem longe da idolatria, e vai chegando essa época do ano, eu fico borbulhando dentro de mim, vai chegando essa época do ano, eu borbulho, por quê? Eu vejo que as pessoas, não estão atentando as palavras do apóstolo Paulo, Paulo pergunta, o que tem vocês a ver com os ídolos, meus irmãos? Práticas idólatas, que Deus já libertou vocês pela verdade, vocês estão querendo voltar a isso ainda? E pior do que voltar, é sofismar, é sincretizar, é pôr uma aparência de verdadeiro, quando a coisa é mentira, é pôr uma aparência de justiça, quando a coisa é falsa, isso é pior, do que apenas a idolatria, isso é sincretismo, as pessoas, as pessoas me perguntam, por que você não celebra Natal? Você é judeu? Não, eu não celebro Natal por várias razões, várias, mas a principal, e a mais simples, é que a Bíblia proíbe, por que eu vou fazer uma coisa que a Bíblia proíbe? Não tem como? Como assim? As pessoas perguntam, a gente responde, tem a resposta longa, e tem a resposta curta, qual você prefere? Eu quero a curta, a Bíblia proíbe, como assim? Agora você está me pedindo para dar a longa, como que a Bíblia proíbe? Desculpa estar falando isso aqui, eu vou falar disso amanhã no webinar, mas eu quero dar só um gostinho para você, como que a Bíblia proíbe isso? Meu irmão, é sabido, isso não tem segredo, os crentes sabem, os crentes podem falar mais sobre o Natal do que eu, eles sabem mais sobre a história do Natal do que eu, porque estudam, sabem que a data do dia 25, não é, nem de longe, a época que Jesus nasceu, sabem que a origem da festa é pagã, sabem que a festa celebrada nesse dia, era chamada de Saturnália, que era a adoração ao Deus Saturno, sabem que na mesma época, os persas e alguns celtas celebravam, o que chamavam em latim, de Natalis Invicti Solis, que ou seja, o nascimento do Deus Invicto, do Sol Invicto, que era o renascimento do Sol, o dia 21 era o solstício, dia 25 celebrava-se o renascimento do Sol, o Sol tinha morrido, foi o do inverno, no hemisfério norte, e ele renasce então a partir do dia 21, dia 25 celebrava-se, esse renascimento do Deus Sol, sabe-se também, que quando Justiniano era imperador, Papa Libério, ordena, no segundo é metade, 354, segundo é metade do século IV, ordena a Igreja de Deus, a celebrar em Saturnália, o nascimento do Deus, do Deus Cristo, desculpa, do Deus Cristo, para quê? Simples, precisava-se unir o Império, sob uma mesma fé, e os pagãos, que eram a maioria do Império Romano, tinham um calendário festivo, vasto, vasto, você acha que o judeu tem festa? O romano tinha muito mais, a principal delas era Saturnália, como que comemorava-se? Com festa, troca de presente, orgia, bebida, árvore, essas coisas, de Irlanda, o Imperador e o Papa, tiveram uma ideia brilhante, espera aí, se eu for esperar, cada pessoa, receber o Evangelho, nascer de novo, e abandonar a idolatria, eu vou esperar mil anos, para poder unir o Império, vamos fazer o seguinte, vamos usar a mesma celebração, a mesma data, e o mesmo intuito, que é celebrar o nascimento de Deus, vamos transferir isso, para o Deus dos cristãos, porque aí o cristão vai celebrar, e o pagão já está celebrando, e só vai mudar o que? O nome, só muda o nome, todo mundo sabe, que a origem é pagã, todo mundo sabe, eu não ofendo, graças a Deus, quando meu pai dizia isso, há 20 anos, eles pegavam pedra, para atirar nele, hoje a gente fala isso, todo pastor concorda, não, a gente sabe que a origem foi essa, então peraí, se você sabe, que é uma coisa, que foi criada, no paganismo, você sabe, não é mistério, você sabe, tem qualquer, está aí na enciclopédia católica, enciclopédia católica, dá em detalhes, o passo a passo, de como o Natal, veio a ser como é hoje, em detalhes, se eu sei que a coisa, tem origem pagã, eu me deparo com um texto, eu como judeu, tá, eu como judeu, eu me deparo com o texto aqui, de Deuteronômio 12, eu sou obrigado a pensar, e tomar uma posição, porque foi feito o que, foi feito um sincretismo, uma imitação, adoravam ao Deus deles, daquela forma, o que eu fiz, eu trouxe aquilo tudo, só mudei o nome, e implantei na minha fé, eu imitei, costume de povos, e inseri na minha fé, para isso, eu troquei os nomes, e troquei o simbolismo, não é? Mas a forma é a mesma, Deuteronômio 12, verso 20, quando o Senhor teu Deus, alargar o teu território, como te prometeu, e, por desejares, desculpa, é, 29, desculpa, isso aqui também é interessante, mas vamos para o 29, quando o Senhor Deus, Deus, teu Deus, eliminar diante de vocês, as nações para as quais vais, para possuí-las, as nações lá ao redor de Canaã, e as, e as, desapossares e habitares na sua terra, então, quando o judeu chegar lá em Canaã, guarda-te, ó, guarda-te, o que é guardar-te? Tenha cuidado, guarde isso que eu vou te falar, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como eles serviam aos deuses deles, do mesmo modo farei eu, olha isso gente, não farás assim ao Senhor o teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor, e que ele odeia, fizeram esses povos aos seus deuses, incluindo até, ofereceram seus próprios filhos a esses deuses, tudo o que eu te ordeno, observarás, nada tirarás, nada acrescentarás, aí você vai, em Mateus capítulo 5, e você vê Yeshua citando o Deuteronômio 12, falando o que? Nenhum tio, nenhum iúdo da Torá, vai passar, até que passem céus e terra, está aqui, Yeshua afirmando isso aqui, por isso que ele cita o Deuteronômio 12, como que eu, primeiro como judeu, segundo como servo de Yeshua, como que eu não posso, como que eu não vou aplicar o negócio desse na minha vida? E aí Paulo escreve aos corintios várias vezes, capítulo 10, primeiro corintios, não vos associeis com os ídolos, os apóstolos decidem em Atos 15, não participem de nada, que tem origem na idolatria, por causa da consciência, não tem como eu fazer parte de uma coisa dessas, não, mas você é contra a confraternidade, eu não sou contra a confraternidade, meu amigo, você pode confraternizar o dia que você quiser, você é contra Cristo, você é contra o nascimento, a festa do nascimento dele, você é contra ele, eu não celebro Natal, exatamente porque eu sou a favor de Cristo, e eu cumpro o que ele determinou, algum apóstolo celebrou Natal? Algum bispo de alguma igreja até o século IV celebrou isso? O Natal é mandamento bíblico? Não. O Natal é mandamento apostólico? Não. O Natal é tradição apostólica? Não. O Natal é tradição dos primeiros cristãos depois que os apóstolos morreram? Não. Então, meus irmãos, eu estava dizendo ali para o Rocha Rodolfo, Deus chamou essa casa e nos levantou para pregoarmos a verdade. Pregoarmos a verdade. Não para condenar ninguém. Quer deixar claro, não estou condenando ninguém. Eu não me acho melhor do que ninguém que tem árvore de Natal e presépio dentro de casa. Não sou melhor. Não estou aqui para condenar ninguém. Ah, quem celebra vai para o inferno? De jeito nenhum. Como que Deus vai condenar alguém para celebrar o nascimento do seu filho ao inferno? De jeito nenhum. Eu acho que a gente está falando aqui de qualidade de fé. Qualidade da fé. De desenvolvimento de fé. Que o apóstolo ordena você desenvolver. É qualidade de fé. Uns desenvolvem mais, e Paulo fala, outros são um pouco mais débeis. É difícil. Está chegando lá. Não chegou ainda. Não julgue. Não condene. O que é débil ainda, não condene. Um aprendeu de Deus que há distinção de comida. O outro, não entendeu ainda. Ele acha que é tudo igual. deixa ele. Porque vai condenar ele agora? Um descobriu que a Torá proíbe sincretismo. Um descobriu que Paulo ordena combater sofisma. E saiu fora desse sistema. O outro ainda está nele. A gente não caminha na mesma velocidade não, pessoal. Você tem que ter compaixão e misericórdia com o outro. Que também está caminhando. E tem que fomentar esse desenvolvimento nele também. Então o nosso papel aqui, eu com essa com essa breve palavra aqui de 20 minutos, eu não estou condenando ninguém que faz isso. E eu sei que as pessoas leem e se armam. Mas não precisa se armar. Eu só estou pregoando fatos. O que a Torá diz, o que a história diz, o que Exua diz, o que Paulo diz. O que você faz com essa informação, meu amigo, é problema seu. Os da minha casa, eu respondo pela vida deles diante de Deus. Você que está me ouvindo aqui, que não é daqui, é problema seu o que você faz com essa informação. E cada um ande de acordo com o que tem sido revelado da parte do eterno. Bom, eu não ia falar sobre isso, mas a época, é uma época muito propícia para isso. Então, falei, se você se sentiu ofendido, me perdoe, não foi a intenção ofendê-lo. Mas, eu acho que é uma época onde Deus tem nos chamado a tomarmos posicionamentos. Tomarmos posicionamentos. É um orgulho, uma honra, nadar contra a maré. é uma honra. É um orgulho para mim não fazer o que todo mundo faz. É um orgulho. pessoal, não vai dar tempo aqui de falar muito sobre a paraxá, mas deixa eu te dizer uma coisa. a vida de Jacó, ela apresenta três fases. Uma fase de paz, uma fase de tribulação, luta, e uma fase de descanso. a maior parte da nossa vida, nós vamos passar, adivinha qual fase? São três fases. Lembra a vida de Jacó? Estava vivendo em paz na casa do seu pai. Tranquilo, apacentava os rebanhos, os rabinos escrevem que ele tinha aula com Abraão, que ele tinha aula com Melquisedeque, Melquisedeque dava aula para Isaac, e Jacó pegava um pouquinho também de rebaba. tradição oral. Mas um sujeito sem problema. Aí tem um evento lá onde ele engana o irmão. Ok? Ele engana o pai, engana o irmão e vai para Arama. Lá ele come o pão que o diabo amassou, literalmente. Mas, em meio àquelas dificuldades com o sogro, o que acontece com ele? Ele prospera. Não prospera? Ele fica rico. Ele prospera. Ele aprende. Ele amadurece. Ele cresce. E aí, chega o momento dele voltar para Canaã. Ele continua indo. O último desafio de enfrentar o irmão dele. Eu falei sobre isso aqui na Parachá, que eu mandei para vocês por vídeo. Ele tem aquela luta lá com o anjo de Deus. E Deus, então, muda a natureza dele, muda o nome dele. Ele reafirma a condição de passar o bastão, de carregar o bastão da semente da promessa que o seu avô e o seu pai tinham. Deus o honra e ele se estabelece em Canaã. E aí, começa uma outra fase na vida dele. É os últimos anos. Ele tem... Acho que ele continua em luta ainda, porque os filhos eram um pouco problemáticos. Tem o José que é levado embora. E aí, tem aquele evento todo. Depois, Levi e Simeão. Lembra o que eles fazem? Levi e Simeão fogem lá. Matam uma cidade inteira. Jacó é obrigado a mudar de lugar de novo. Vai lá para Betel. Renovar o chamado. Renovar a visão. E acaba habitando em Canaã. Mas depois que ele vai para o Egito, esses últimos 17 anos, são anos de descanso. Ele chegou no descanso. Ok? Então, a nossa vida, você vai ter momentos de paz, de preparo, né? Igual o Jacó estudava. Ele estava ali com o pai. Depois você vai ter tempos de luta. E depois você vai ter tempos de refrigério, de descanso. Qual fase você acha que a gente passa mais tempo na vida? Um, dois ou três? Quem acha que é um, levanta a mão. Quem acha que é a dois, levanta a mão. Tribulação e luta. Quem acha que é a três, levanta a mão. Refrigério, descanso. Pessoal, felizmente ou infelizmente, é a fase dois. A maior parte da sua vida, você vai passar lutando. Mas é exatamente na luta que você o quê? Cresce. É na luta que você prospera. Quem luta, é porque não está conformado. Não vos conformeis com o mundo. Nem com as coisas do mundo. Mas você tem que o quê? Renovar a mente de vocês. Constantemente. Tem que estar em luta. Tem que estar em luta. Todo mundo, de bem, luta com algo. Luta contra o sistema. Luta contra uma mentira. Luta contra a calúnia. Luta contra a injustiça. Você está lutando o tempo todo. E são nessas fases que a gente cresce. São nessas fases que nós nos aprimoramos. Então, não vai dar tempo aqui, mas só vou passar alguns slides para você. que nessa fase de paz, você tem um tempo para se preparar. E deve usar isso muito bem, pessoal. Deve usar isso de forma sábia. Tem que ter professores, tem que aproveitar os tempos de paz para você se preparar, para você se aprimorar. Mas depois, olha só, nós temos o tempo de luta. Esse aqui eu vou falar. O tempo de luta é o tempo de crescimento. Ele é bom para você. Diga, é bom. Diga, luta é boa. Não só a consolidação do caráter de Jacó foi alcançada durante esses 20 anos de trabalho, mas foram nesses 20 anos que ele prosperou, que ele cresceu, que ele casou, que ele teve filho, que ele teve experiência, sucesso e honra na sua parentela. A tribulação, olha isso aqui, a tribulação traz à tona o caráter pessoal. Tribulação não molda comportamento, tribulação revela comportamento. Não seja você um naturalista, circunstâncialista, ah, eu sou sim por causa do meu pai, eu sou sim por causa da minha mãe, eu sou sim por causa do ambiente que eu nasci, eu sou sim por causa dos meus... Não! Circunstância não forma caráter de ninguém. Circunstância revela. Para os outros, principalmente para você. Circunstância revela o seu caráter para você. Você começa a descobrir quem você é, frente aos problemas. Olha só. A tribulação é o dínamo de crescimento do justo, o elemento que catalisa o seu desenvolvimento. Infelizmente, alguns tempos de luta são duradouros, e a maior parte de nós passará a grande parte da vida nesse tipo de luta pessoal. Provérbios 23, verso 7, Salomão escreve, que, que mo, sha'ar, binafshô, kenhu, pois, da forma como o homem, é, o verbo aqui é, é um verbo muito, específico em hebraico, é usado para calcular, maquinar, sabe, maquinar, o jeito como você maquina, é você. Em outras palavras, você é o que você pensa. Salomão, não é nenhuma alta ajuda, eu sei que você vai falar, está citando James Allen. Não, não é James Allen. Se bem que James Allen, se inspirou, se inspirou nesse, nesse, nesse versículo, para escrever o famoso livro, é, as a man thinker, né, como o homem pensa. E ele vai falar, é verdade. O homem é resultado do, do seu pensamento. Sobre ele mesmo e sobre o mundo. A visão que ele tem dele e do mundo, vai determinar quem ele é. Da forma como você pensa de você, assim você é. E o James Allen vai até mais longe, ele fala o seguinte, ó, as coisas que você maquina na cabeça, as coisas que você pensa, você acaba atraindo aquilo. de certa forma, se você pensa só maldade, você vai atrair maldade. Se você pensa só luxúria, você vai atrair adultério. A mente atrai essas coisas, porque faz parte de quem nós somos. As suas atitudes vão atrair essas coisas. Porque os seus pensamentos, você tem menos as suas atitudes. Bem, olha aqui. só quem almeja vencer, quem almeja vencer, levanta a mão. Quem quer vencer? Você sabia que fé é uma corrida? Você sabia que a fé é um combate? Paulo Salma chama de bom. É um combate bom. Mas é combate. Só quem quer vencer, luta. O estado de luta, demonstra insatisfação com a realidade, que precisa ser mudada. É ou não é? Só luta quem tem um objetivo, um ideal, uma esperança em algo concreto e verdadeiro. É a esperança que motiva você a lutar. Tem que ter ideal. Tem que ter alvo, foco, prêmio. Infelizmente, o ser humano é assim. é motivado a prêmio. E Deus sabe disso. E coloca um prêmio para nós. Baseado na meritocracia. Ih, Mateus falou bobagem. Deus é meritocrata? É. Ele fala, através do autor de Hebreus, que Deus recompensa quem o teme, quem o obedece. E há um conceito na Torá e no Novo Testamento chamado de galardão. O que é galardão? Meritocracia. Quem busca mais, quem desenvolve mais, vai ter um maior galardão. Quem busca menos, desenvolve menos, vai ter menos. Claro. Ah não, Deus é socialista. Deus vai dar tudo igual para todo mundo. Mentira. Mentira. Se o Estado, se você tiver algum governante que represente o Estado, o Estado quiser fazer isso, dá tudo igual para todo mundo, saia, migre, saia desse país, mude, fuja. porque é a porta aberta para a anarquia, para a corrupção. A Bíblia é meritocrata. Quem se esforça mais, recebe mais. Quem recebeu o talento, trabalhou para multiplicar, vai ser mais honrado. Agora aqui, quem recebeu, guardou e devolveu no final, igual recebeu, não podem falar, que hoje é politicamente incorreto. Que Jesus é só amor. Você não pode falar que Jesus condena, que Jesus lança no fogo. Nessas palavras que ele falou, vamos apagar isso do Evangelho? Que ele vai lançar no fogo, o ramo que não produz fruto. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Vão riscar e jogar fora? É o que muitos tentam fazer. Essa época do ano eu lembro, o Deus que controla essa geração, é o Deus Papai Noel. Muitos cristãos tem uma imagem de Deus, igual o Papai Noel, Santa Claus. Lá nos Estados Unidos é Santa Claus. Senta. Senta não sei o que, senta para lá, senta para cá. Eu falo, meu amigo, senta aí, que eu não quero nada a ver com esse treco aí. Senta e vai embora para lá. É o Deus Papai Noel. O que é o Deus Papai Noel? Que eu vejo em muitas denominações. E ele tem no judaísmo também, no judaísmo também tem. É o Deus que só faz bem para mim. Eu vou lá, recebo a bênção e vou embora para casa. Não preciso fazer nada. Já tenho a salvação garantida. Fiz a oração. Meu nome está escrito no livro da vida. Agora é só andar em prosperidade. E onde eu plantar a planta do meu pé, Deus vai me dar por herança. Ou? Não precisa fazer nada. Não precisa santificar. Não precisa buscar. Não precisa estudar. Não precisa aprimorar. Não precisa desenvolver a salvação. Nada. Aliás, isso que Paulo falou em desenvolver a salvação, o apóstolo errou. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Por que ele manda desenvolver a salvação? Não tem que desenvolver nada, não. Salvo está salvo. Ok? Ok nada, meu irmão. Isso é mamon. E se Deus, Santa Claus, isso é mamon. Deus exige você perseguir a justiça. Yeshua fala que há o vencedor. Há o vencedor. Lê lá o que Yeshua falou sobre o final dos tempos. Vai ler Mateus 24. Vai ler Lucas 21. Há o que vencer. Há o que perseverar. Há o que for fiel. Dar-te-ei a coroa da glória. Que papo é esse desses líderes formando uma igreja de frouxos? De acomodados? De politicamente corretos? E o mundo indo de mal a pior? E o sujeito numa bolha, achando que a vida dele está de bem a melhor? Tolo. O mundo está cada vez pior. Meus irmãos, vocês não sabem o que é esses Estados Unidos. Eles estão implodindo. Eles estão implodindo. O socialismo está implodindo a América. É questão de décadas. Décadas. Porque estão jogando no ralo, no lixo, valores, princípios e a moral que tem sustentado essa sociedade por 400 anos. E vai vir a conta. A conta vai vir. Vamos lá. Pessoal. Eu tenho que encerrar e irei encerrar. Paz não é ausência de problemas. Porque se assim fosse, a paz iria o quê? Parar o seu processo de crescimento. Então, paz não é não ter problema. Paz é o quê? É um estilo de vida. Um estilo de vida onde as circunstâncias catalisam o seu desenvolvimento e aprimoram sua fé. E não deturpam a sua fé. Não destrói a fé. Paz é quando você tem problema e usa-os para crescer. Isso é paz. É Israel. Vocês não têm orado para a paz em Jerusalém? Eu vejo uma certa paz lá. Porque cada guerra que os árabes afrontam contra nós, nós não apenas vencemos, mas aprimoramos o exército, aprimoramos a força aérea, aprimoramos a infantaria e anexamos o território para deixar de ser bobo. Pode vir. Quer atacar? Vem. Ah, Irã. Manda o Irã vir. Ninguém tem medo de Irã não, meu irmão. Ah, os Estados Unidos estão saindo da Síria. E você acha que Israel confia mesmo nos Estados Unidos? Isso é o conceito de paz no Oriente Médio. Por isso que eu ansei pela paz de Exua. Porque só a paz dele vai mudar o status quo. Porque hoje em dia, o que é paz no Oriente Médio? O que é paz no Oriente Médio? Eu estou armado até os dentes, não mexe comigo não, que eu te explodo amanhã. Fica na sua, eu fico na minha. Isso é a paz no Oriente Médio. Você tem essa ideia que paz, lá é o árabe beijando, o palestino beijando o judeu. Ai, te amo. Não tem nada disso não. Paz é o seguinte, é a paz do mundo, tá gente? A paz que deixa Israel sobreviver até hoje é essa. Eu me amo até os dentes. E respondo de forma proporcional. Então o que? Eu ensino uma lição. Não mexa comigo. Eu não mexo com você. Você não mexe comigo, a gente tem paz. Essa é a paz do mundo. Não a paz que Yeshua promete. Hoje o árabe só respeita o judeu por causa de poder bélico. Com Yeshua, o árabe e o judeu são um. Porque ambos agora são povo de Deus. Essa é a paz que você tem que orar para que realmente venha sobre a gente mesmo. Você tem que aproveitar os momentos de luta para potencializar o seu crescimento. Olha o que que Paulo escreve em Romanos. Nós nos gloriamos nas tribulações. Gente, isso aqui é o versículo mais politicamente incorreto que eu conheço. Desculpa eu estar falando isso direto, mas eu estou tão impactado com essa cultura americana. Do politicamente correto. E onde eu moro é mais conservador. Você imagina Califórnia. A coisa está... Vocês não imaginam. Eu dou graça a Deus que eu estou no ambiente mais conservador. Mas para outras bandas a coisa está... Olha aqui. Pesquisa no YouTube. Vai lá ver a situação da cidade de São Francisco hoje. Vai lá ver como é que está São Francisco hoje. Que tem uma prefeita comunista. Vai lá ver como é que está São Francisco hoje. Vai lá ver. Diz assim, São Francisco Today. Vai no YouTube que aí você vê o vídeo. Não precisa saber inglês. Só ver. Só ver. Só veja. A prefeitura não apenas combate o vício ao ópio e a outras drogas. Ela dá a seringa. Por quê? A contaminação não é com seringa usada? Então o que a prefeitura falou? Não, vamos dar a seringa então para não ter mais contaminação. Você tem que andar em São Francisco assim, ó. As pessoas defecam na rua, o drogado defeca na rua, moram na rua. E a prefeitura não pode recolher o sujeito. É proibido. Fere os direitos dele como indivíduo. Peraí, mas ele está dormindo na rua. Não pode. Ele está atacando as pessoas, está roubando para poder comprar drogas. Não pode tocar no indivíduo. Não pode tocar no indivíduo. É a liberdade dele. É a escolha dele. A prefeitura dá a seringa. Não estou brincando. A tribulação traz experiência e perseverança. Perseverança, experiência, 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 esperança. E a esperança é o amor de Deus derramado em nós através do Espírito. Esperança, pessoal. Não fica com esse discurso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu vou encerrar com isso. Lá em Romanos 8, eu sempre me questionei algumas frases que as pessoas usavam do apóstolo Paulo, que realmente se você pega o contexto de Paulo, não faz sentido nenhum. Então eu falei, gente, tem que ter alguma coisa errada. Ou o contexto está errado, ou Paulo era meio doido. Porque não tem condição de a mesma pessoa escrever isso. Paulo escreve aqui em Romanos 8 o seguinte. Verso 31. Ele fala aqui antes sobre o destino que tem aquele que escolhe entrar no caminho de Deus. Que Deus predestinou caminhos. E se você escolhe estar no caminho predestinado a dar certo, você vai dar certo. Ok? Caminhos predestinados. Você escolhe onde você quer estar. E as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mateus, então se eu amo a Deus, tudo que eu faço vai dar certo? Não. Porque você não leu a outra metade do versículo. Tudo coopera para o bem do que ama a Deus, para o bem de quem é chamado segundo o seu propósito. Aí sim. Se você está fazendo uma coisa que você foi chamado por Deus para fazer, tudo vai cooperar para o seu bem. Tem uma condicionalzinha aí. Bom, e aí, ele vai aqui no 31. Meu irmão, Paulo era um rabino. Paulo era promotor de acusação. Paulo era altamente letrado, erudito e didático. Então, ele começa o versículo 31 dizendo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas? Que você está numa predestinação a dar certo, se você foi chamado para o caminho de Deus. Ok? Você está abençoado. Você está no caminho de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Espera aí. Para. Para. Você já cantou isso antes. Você já cantou isso antes. Você já pregou sobre isso. Você já leu isso aqui antes. O que você entendeu disso? Que ninguém pode ser contra você, se Deus é por você? Sério? Paulo teve inimigos? Alguém foi contra Paulo? Alguém foi contra Exua? Alguém foi contra Davi? Alguém foi contra o povo de Israel no Egito? Alguém foi contra? Ou não? Como assim? Não pode ter ninguém contra você, se Deus for com você? Verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Quem vai tentar alguma acusação contra Exua? Responda, gente. Intentaram alguma acusação contra Paulo? Qual é o meu ponto? Paulo está fazendo perguntas retóricas. Ele está sendo contra esses argumentos e não a favor. Ele está sendo contra os que falam. Ah, se Deus é por mim, quem será contra mim? Ele está falando. Não! Panto é que ele responde. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele responde. Pergunta retórica. Ele responde. Olha, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O eterno é quem nos justifica. Não os homens. Não espere mar de rosas. Não espere ganhar mais amigos depois que você comece a seguir Exua. Porque o contrário vai acontecer. Porque você começa a pregoar a verdade e o mundo, meu amigo, por natureza, o ser humano odeia a verdade. É a natureza caída do homem. O homem não gosta da verdade. Quem tentará acusação contra os eletros de Deus? Ninguém. Não, meu irmão. É Deus quem justifica. Acusação vão fazer. Quem os condenará? Condenar Exua? Como assim? Paulo fala que ninguém pode condenar. Não. Paulo está falando que você não deve apregoar, repetir o que os gentios falam. Isso é paganismo. Você vai passar sim por problema, mas é Deus quem te justifica. É Deus quem te livra. É Deus quem te sustenta. É Deus quem te dá a vitória. É Deus quem te levanta. É Deus quem te protege. Deus não tirou a família de Noé do mundo. Ele preservou Noé no mundo. É assim que Deus faz com você. Mas aprovação vem. Dilúvio vem. Acusação vem. Então Paulo está falando contra. Exua morreu por nós antes. Ressuscitou por nós. E está à direita de Deus. E intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem tribulação. Nem ninguém. Você está entendendo? Nem acusação. Nem falsa acusação. Nem o que? Combate. Nada disso pode te separar do amor de Deus através de Exua. Esse é o ensino paulino. Sustento. Preservação. Vitória. Não vence quem não luta, pessoal. Você quer vencer? Você quer chegar na linha final e vencer por WO? Desistência do oponente? Eu te falo. O oponente não vai desistir. A missão dele foi criada para isso. Ele não vai desistir tão fácil. Aliás, ele não vai desistir nunca. Ele foi programado para isso. Ele só vai desistir quando Deus aniquilar a missão dele. Quando ele tiver cumprido a missão dele, Deus vai... Ele não vai mais existir. Mas ele foi criado para te testar. Ele é o seu inimigo. Ele não é inimigo de Deus. O diabo é o seu inimigo. Ele é servo de Deus. Pesado isso, né? Mas é. O diabo não faz nada que Deus não permite. O diabo não tem livre-arbítrio. Ele não pode fazer nada do que... Ele não pode desobedecer a Deus. Porque, ó... O diabo não tem livre-arbítrio. Você tem. Ele não. Ele não pode falar o seguinte. Eu vou desobedecer a Deus hoje. Eu vou fazer isso aqui que ele mandou eu não fazer. Você acha que ele pode fazer? Você acha que Satan pode fazer isso? E o que ele faz? Ele tem legalidade para atuar. O que ele faz na natureza? O que ele faz na sua vida? O que ele faz na vida das pessoas? De alguma forma, houve algum tipo de legalidade. E acontecem essas coisas não pela vontade do Eterno, mas pela permissibilidade de Deus. Você fica imaginando aí Deus contra o diabo, né? Queda de braço, uma hora um ganha, outra hora um ganha. Isso é paganismo. Leis aias. Meu Deus criou os céus e a terra. O universo todo é o jardim. O universo que você pode ver no telescópio é o jardim de frente da casa dele. Ainda tem o de trás. Esse é o nosso Deus. Ele criou o bem e ele criou o mal. Ele criou tudo. E criou um elemento chamado Satã. E a missão de vida desse elemento é poder o quê? Te aprimorar. Não tem outra palavra? Mateus, ele vem para matar, roubar e destruir. É. O mundo gera isso, mas em você vai gerar aprimoramento. E ele, aqui, e ele executa a justiça de Deus. Sabia disso? Ele executa, justiça não. Ele executa juízo de Deus. Ele executa juízo de Deus. Ele executa. O destruidor, já ouviu essa expressão na Bíblia? O destruidor, Deus amando o destruidor. É ele. Chegou a iniquidade do povo na linha. Vai lá. Aplica o meu juízo lá. Chegou. Senhor, posso atuar na vida de fulano? Ele está muito estagnado. Pode. Vai lá. Mas não toca na vida dele. Enfim. Então, pessoal. Para a gente terminar hoje. Veja. São palavras. Olha aqui. Hebreus 10. Com efeito. Tenho necessidade de perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tem que perseverar, pessoal. Mas só eu, na minha casa, penso assim. Só eu, no meu serviço, penso assim. Só eu, na minha família, ajo assim. Persevere, porque a vitória virá. Meus irmãos, tem de motivo da alegria, passar por provação. Você não vai ver isso aqui em quase nenhuma igreja hoje em dia. Na sinagoga Rato Senhor, você ouve. Aqui você pode vir que você vai ouvir. A palavra apostólica. Aqui, ó. Seja alegre na tribulação. Diga amém, pessoal. Diga amém. Diga amém para o politicamente incorreto. Eu quero ser politicamente incorreto aqui hoje, ó. Vai, sim. Mas você tem que se alegrar. Por quê? Porque essa provação, ela está provando a fé. Para a sua fé ser confirmada, meu irmão. Ela vai produzir em você esperança. E a perseverança deve ter ação completa. Para que você seja perfeito e íntegro. O fé tem que ser traduzido em atitude, em obediência. Por quê? Para você não ser deficiente. Tem crente deficiente hoje? Tem. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Escreve isso aqui. Coloca num quadro na sua casa. Palavra do irmão de Exua, Yaakov. Do personagem da... Do mesmo nome do personagem da paraxá de hoje. Põe isso aqui num quadro. Faz um quadro bonito. Põe na sua casa lá, ó. Feliz o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu para que os amam. Coroa da vida. Não é coroa da morte. Nem do pós-vida. É coroa da vida. Vida. Para você viver. Em paz com Deus. Prosperando. Crescendo. Alegre. Feliz. Persevere agora porque a vitória vem. Não estou com demagogia. Não estou repetindo frases de impacto. Eu estou falando que a Bíblia apregoa. Persevere hoje para colher amanhã. Semeie. Trabalhe hoje para você colher amanhã. E a colheita vem porque Deus é justo e Deus não fica devendo para ninguém. Você fica devendo. Deus não. Paulo fala. Eu sou devedor a judeus e gregos. Mas a Deus não. Por quê? Deus não demora para pagar. Deus paga na hora. Porque Ele vê os seus atos de justiça. Essas coisas digo a vocês para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham um bom ânimo. Por quê? Eu venci. E vocês também podem vencer. Não é uma vitória pós-vida não, gente. É a vitória hoje. Puxa vida. Olha aqui. E aí tem o tempo de descanso. E a conclusão. O homem é um ser dinâmico. Nossa condição pós-queda exige que nos esforcemos para o aprimoramento. É. Agradeça a Adão. Tem que esforçar. Sempre em movimento. Sempre caminhando. Meu irmão, eu li mais nesses últimos cinco meses do que eu li nos últimos anos da minha vida. Eu não sei o que é dormir seis horas por dia. Desde agosto até hoje eu não sei o que é dormir seis horas por dia. Não sei. Eu tive que trazer parte do material que eu tive que ler porque não ia dar para trazer tudo quando eu voltar em Júlio. Eu vim com uma mala cheia de livro e documentos, papéis, artigos. Por quê? Porque eu não estou conformado. Eu não posso achar que eu sei tudo. Eu não posso achar que eu já cheguei onde Deus me quer. Eu acho que tem mais. Tem mais a aprender. Sempre tem mais a aprender, gente. Como eu estou voltando. Tem uma coisa que eu peguei nesses cinco meses para cá. Essa. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Nada. Aprimoramento. Já preparei três matérias novas para o Cátis. Vou gravar tudo. O que eu estou aprendendo lá. Eu vou gravar tudo aqui para vocês. Vou disponibilizar para o corpo de Exua. Vou trazer aqui em forma de ensino, de vídeos, de artigos. Tem que caminhar. Não pode parar, meu irmão. Olha aqui. As três fases da vida de Jacó fazem parte da nossa vida. Muitas vezes vivenciamos as três fases simultaneamente. Diga amém. Que a vida não é só luta também, não. Pelo amor de Deus. Tem que ter uns espaços de paz. Tem que ter férias. Tirar férias não é pecado. Tem que aprender a descansar. Tem que aprender a ter os seus momentos. Tem que aprender a vivenciar as três fases durante a sua vida. Agora eu estou passando o momento de luta. Ó, agora veio o momento de paz. Vou aprender. E agora está o momento de descanso. Agora é o momento de colher um pouquinho o que eu plantei. Vai colher. Não é pecado não, gente. Mas tem que estar em constante o quê? Movimento. Olha. O importante é ter a sua fé fixada no objetivo. Está na hora. No alvo, na esperança. Yeshua é o cumprimento e ao mesmo tempo o veículo pelas promessas de Deus. Nele você recebe poder para superar e vencer as tribulações. Aprimorando a sua vida e fortalecendo a sua fé. Amém, pessoal? Em Yeshua, você é vencedor. Que venham as tribulações. Eu vejo um pessoal falando que venha 2019. Com essa cabeça aqui, que venha mesmo. Que venha 2019. Ah, vai ser melhor. Quer saber? Eu acho muito difícil ser melhor do que 2018. Desde 2015 estou falando isso, né? A coisa está piorando. Você está vendo que está piorando, gente? Então você tem que ter essa que venha sim. Por quê? Eu estou aqui para crescer. Eu estou aqui para aprimorar. Eu estou aqui para consertar o mundo. Para aprimorar o mundo. Vamos ficar de pé e lê aqui comigo. Todo mundo, vamos lá. A restauração representa a constante luta contra o sistema religioso do mundo. Contra o antissemitismo. Contra os inimigos de Deus. A restauração luta pelo reino de Deus. Pela remissão do homem. Pelo conserto do mundo que ele criou. Lutamos pela salvação do mundo e pela redenção de Israel. O grande combustível da restauração não é o conhecimento. Mas sim o amor a Deus e ao próximo. Lutemos juntos, sempre com o eterno, a nossa frente. Pela restauração de todas as coisas. Restauração já. Em nome de Exua. Amém e amém. Parabéns, Rabino Matheus. Baru Rabar. Se eu podia chegar para trás aqui. Sejam bem-vindos. Pode se assentar. Quem precisar sair, pode sair. Mas agora nós vamos fazer em dez minutos, eu prometo, uma bênção de um noivado. Vamos chamar aqui a Sara e o Jonas. Olha, a TV Sião e a Ration tem sido o maior local de casamentos. Pessoas que saem lá da Califórnia e encontram aqui. Hoje moram em Israel. E quantos casos nós temos. E aqui a Sara encontrou um rapaz bonito, jovem. E que agora vão ficar noivo e casar agora em junho. Vem cá rapidamente. Vamos fazer a bênção. O Rocha e Jorge vai fazer o casamento deles. Fica aqui do meu lado, aqui, para dar espaço para o pessoal montar ali. Mas a Sara, essa menina bonita que está aqui, com o Jonas, que é da Ration. Ela é de posto de Caldas. E conheceram aqui, não é verdade? O Zé do Carmo, cadê o cálice, por favor? O cálice de vinho. O cálice de vinho. Pega para mim. Pega para mim. Alguém vai me ajudar aqui. Você pode fazer aqui. Vocês não podem ficar de bada rupá ainda. É noivado. Só esse aqui. Esse aqui você podia colocar ali no púlpito para mim. Então, vamos ficar de pé e vamos abençoar esse noivado. E eu queria, sabe, Sara? Eu acho que o Zé pôs muito, mas vocês vão ter que beber tudo. Mas é suco de uva, dá para beber antes do almoço. Então, eu queria com a congregação. Ela me pediu a bênção. Ela veio lá de posto de Caldas para pegar a bênção do noivado. Eu falei, não. Vamos fazer isso publicamente, né? Tem certas coisas que é público. Não é assim? Você veio lá de Uberlândia, não foi? Pois é. Então, o primeiro, o Jonas pega aqui. E nós vamos dar a bênção. Vamos dar as bênção com eles. E vocês vão guardar essa taça que vai ser quebrada lá em posto de Caldas do dia do casamento. Tá bom? Baru-Ratá Adonai. Elo-Reino, o reino, o reino. E o reino mele-rao. O reino mele-rao. O reino mele-rao. O reino mele-rao. E o reino mele-rao. Amém. Leheim. Agora, Sara bebe. Vai ter que beber tudo. Isso. Isso. agora guarda a taça agora estenda suas mãos comigo Avino Malikeno Shevashamai nosso Deus Pai, Rei Celestial obrigado por esse dia, por esse Shabat, onde esses nubentes aqui se encontram, celebram frente às testemunhas o propósito de se casarem de entrar numa família de constituir um lar um lar que teme Yeshua abençoe o Jonas, abençoe também a Sara que eles possam se preservar íntegros até a data do casamento em junho e que eles sejam bem sucedidos e prósperos porque nós estamos fazendo tudo pela fé, portanto nós temos certeza absoluta que eles serão muitos felizes e estarão sempre caminhando nos teus caminhos e nos teus propósitos, nós concedemos a você em nome de Yeshua, poder e autoridade para que vocês continuem sendo bem sucedido e próspero vamos dizer para eles Mazertor Mazertor Deus abençoe guarda a taça para quebrar bom, agora nós vamos chamar o Marcovei eu pediria o altar que fique limpo aqui por favor fique vazio vamos chamar o Marcovei e a Rosângela Christian Marcovei ele é rumeno mora na Alemanha quase talvez 15, 20 anos e ele através do Roche Jaime vem cá Roche Jaime que foi morar na Alemanha e lá diz o Roche Jaime que ele foi morar na Alemanha um ano só para conhecer o Marcovei e pregar para ele a visão da restauração e ele começou a nos acompanhar aprendeu a língua não é? ele é rumeno fala alemão e fala português também espanhol e ele conheceu a Rosângela vi aqui né Roche Jaime conheceu a Rosângela então nós vamos convidar agora o Roche Jaime como testemunha e a Deus o Ita também vamos aqui vem cá Rosângela é você é de Brasília ou como é que é? você é de Vitória? hein? mora em Vitória mora em Vitória aqui muito bem então aqui está o Marcovei tá bom Marcovei? não é? bom então eu vou pedir aqui agora que eles entrem adentrem na Rupá adentrem na Rupá por favor eu convido a vocês que adentrem na Rupá pode se assentar aqui muito rápido nós vamos agora aqui fazer os votos de matrimonial e nós fizemos aqui uma linda Quetubá não é? de um registro de casamento e eu queria agora antes de assinar com vocês eu gostaria muito aqui agora de receber o Christian venha Christian venha aqui do meu lado também bom então eu sei que você veio da Alemanha só por este momento também a Rosângela a Rosângela agora volta vai morar na Alemanha não é? então eu queria que o Marco Vey o Christian olhasse eu pediria silêncio aí por favor me ajuda aí me ajuda eu pediria então o Christian Marco Vey que olhasse para Rosângela pegasse na mão dela e dissesse assim Rosângela eu prometo te amar honrar apreciar você segundo os costumes dos filhos de Israel os quais amam honram e apreciam suas esposas em fidelidade e em integridade eu prometo a você construir um lar baseado no amor na fidelidade e na santidade que o nosso lar seja repleto de paz da alegria e do amor de Hashem o Deus de Israel eu te recebo como minha esposa amém e agora Rosângela vai virar o Christian e dizer eu também recebo você Christian prometendo te amar honrar apreciar você como meu esposo segundo o costume dos filhos de Israel os quais amam honram e apreciam seus esposos em fidelidade e integridade eu prometo também te amar honrar e também compartilhar de sonhos e esperanças trabalhando junto com você Christian para construir um lar baseado no amor na fidelidade e na santidade que o nosso lar seja repleto de paz alegria e amor e cheio do espírito de Hashem no nome do Messias Yeshua Hamashia amém 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 mesmo aleluia e agora nós vamos selar esse casamento dando a bênção não é vamos dar a bênção Baru Hatá Adonai Elo Reino Melah Haulam Bore Pri Hagafem amém bendito seja o Deus rei do universo que tira da vida o seu fruto em nome de Yeshua Le Haim selamos essa união de casamento aqui debaixo da roupa entre Christian e também a Rosângela é o Christian Marcovei filho de Simeon Marcovei Virona Marcovei e Rosângela Alves Vieira filho de José Vieira da Silva e Carmelita Alves Vieira amém Le Haim e agora com muita alegria antes da oração final do Rocha e Jaime nós vamos aqui assinar esse juramento e eu quero que vocês não é uma sugestão que vocês coloquem lá um quadro na casa de vocês e esse juramento eterno que vocês fizeram eles já se casaram no civil e agora estão vieram para receber a bênção então o noivo assina aqui está filmando aí o pessoal da câmera aí está filmando aqui muito bem não é e agora a Rosângela assina aqui como noiva nós declaramos vocês unidos como marido e esposa para testemunhar o reino de Yeshua hoje e sempre bom aqui fica aqui para você levar e agora nós vamos encerrar dando a bênção sacerdotal e antes porém eu gostaria que o Rocha e Jaime fizesse a oração abençoando esse casal e eu encerro com a bênção sacerdotal maravilhoso Deus aqui está o Christian Macauvey e a Rosângela Macauvey que o senhor possa agora senhor com o teu olhar especial para este momento abençoar o Christian e a Rosângela senhor nós sabemos o longo percursos que eles fizeram para chegar até este momento mas em todos os momentos em todos os instantes o senhor estava com eles obrigado senhor por essa parceria entre o Christian e a Rosângela senhor para uma vida frutífera uma vida dois uma vida em ti senhor através do teu Ruah Hakodesh que eles possam ser abençoados senhor em todos os seus projetos seus sonhos colocados diante da tua presença como casal e senhor amado como projeto de vida como projeto senhor de trabalhar para o teu reino porque eles sejam profícus sejam senhor amado frutífero senhor como assim como José no Egito foi frutífero senhor na sua causa na sua obra pai que eles sejam senhor amado representando o senhor o Christian como representando ao senhor ao messias de Israel e a Rosanja como representando a igreja o povo de Deus senhor nós te louvamos por este casal e pedimos que neste momento o senhor dispense o teu carinho especial para o Christian e para a Rosanja e que eles sejam abençoados prósperos nos seus caminhos no nome santo de Exua amém vamos ficar agora de pé estenda suas mãos para cá nós queremos abençoar agora e declarar Christian e Rosângela unidos para sempre aquilo que Deus nos uniu não separe o homem e é nessa convicção é nesta fé de acordo com o oração do Rocha e Jaime aqui nós estabelecemos e declaramos publicamente Cristo e Rosângela casados para sempre amém que o Senhor abençoe o Cristo e a Rosângela e os guarde que Hashem levante sobre eles o seu rosto e tenha misericórdia deles que Hashem sobre eles levante o seu rosto e coloque agora em cada coração a paz o desejo de viver unidos para sempre testemunhando Yeshua e lá na Alemanha possam eles continuar sendo luz de capacidade a Rosângela de assimilar a língua rapidamente também o Christian e que ali eles possam louvar e continuar divulgando ali naquela terra a visão da restauração o tempo dos tempos e a volta iminente do Senhor Yeshua Ramachia portanto concedemos a você Cristo a você Rosângela todo o sortimento de bênção poder e autoridade para que sejam prósperos guardados e protegidos por Hashem hoje e sempre e toda a congregação diga amém amém agora vamos aplaudir pode dar o beijo pode dar o beijo pronto aí parabéns parabéns a Deus valeu a pena parabéns Deus que é muito bom e quem quiser receber o seu convivimento quem quiser cumprimentar o casal pode vir aqui esse é seu tá nós agradecemos a presença de todos Shabbat Shalom e até sábado que vem com Rabino Mateus novamente amém a menina quer tirar uma foto de nós para tirar a foto de nós e que vem que vem que vem e que vem que vem a e que vem Amém. Tu és, tu és, o desejado das nações, seguido por multidões na terra de Israel. Tu és, aquele a quem Deus agradou quebrantar, fazendo sofrer.